Oi, vídeo novo no canal. Hoje, gente, o que me deu aqui na telha pra fazer? Hoje é dia 11 de junho, isso, 11 de junho. Amanhã é dia dos namorados e eu vou fazer umas coisinhas aqui em casa mesmo, né, porque estamos de quarentena. É de jantarzinho, enfim, uma coisa pra gente comemorar mesmo. Sexta-feira geralmente é um dia que ele tá trabalhando, ele não consegue muito bem se desprender, então geralmente a gente não se vê. Mas como essa sexta-feira amanhã é dia dos namorados, ele vai vir pra cá e aí eu vou fazer uma coisinha pra gente. Então como eu sei que vocês gostam das minhas organizações, dos meus aniversários, como vocês gostam disso tudo, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Não é nada demais, eu fiz umas coisinhas fofas pra gente. Eu não vou cozinhar porque geralmente eu já faço uns pratinhos diferentes pra gente no dia a dia ou então no final de semana. Então amanhã eu quero meu dia de princesa também. Mas eu vou fazer uma sobremesa hoje aqui. Minha mãe tá ali comigo, ela vai me dar um help nessa parte. E é isso, eu vou arrumar aqui a casa. Provavelmente eu vou trazer uma mesa lá de fora, botar aqui dentro pra ficar uma coisa bem aconchegante. Enfim, sem muito blá blá blá. Eu vou compartilhar com vocês a arrumação, todos os preparativos do meu dia dos namorados. Eu sei que esse vídeo vai ao ar depois, mas eu sei que é porque vocês gostam de fazer isso. Então pra quem quer fazer um jantar romântico em alguma outra data, no aniversário de namoro... Ou enfim, gente. Eu sei que vocês gostam e tô aqui pra compartilhar. Mas o quê? Amanhã também eu pretendo mostrar pra vocês eu me arrumando, eu queria fazer uma máscara no rosto. Porque na quarentena eu não tenho feito muitas máscaras, sabe? Eu tô com pena de gastar as minhas máscaras que eu compro na quarentena pra não fazer basicamente nada fora, né? Não fazer nada fora de casa. Então eu não tô fazendo muito, mas amanhã eu mereço meu dia de princesa. Então vambora, sem mais enrolações, que eu tô animada porque esse é o evento da quarentena, gente. Quarentena, a gente não tá fazendo nada. Quando tem um dia pra gente comemorar, fazer uma coisa diferente, é o evento. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou arrumar a sala, porque eu quero já deixar tudo organizado de decoração. Depois eu vou fazer aqui a sobremesa. Show! A gente tá vendo o seguinte. O plano inicial, porque eu tô pensando no dia dos namorados tem um mês, né, gente? Mulheres me entendem. Se você também é assim, tá planejando, com muita antecedência dia dos namorados, comenta aqui embaixo. A minha ideia inicial era fazer aqui fora, ó, nessa mesinha, uma coisa bem romântica, luz de velas e tal. Só que na semana seguinte que eu pensei isso, ficou muito frio. Aqui tem uma mata, ó. Então fica bem frio mesmo as vezes. Só que hoje, só que essa semana não tem ficado tão frio, então eu acho que vai rolar. A gente tá vendo isso aqui, ó. Essa daqui é a mesinha que eu vou usar. E aí a gente tá só vendo como é que vai ser. Eu acho que não tem que ligar essa luz, mãe, porque senão não vai ficar com aconchegante, sabe? É, aí fica a luz de velas. Vou botar aquelas velas do meu aniversário de 22 anos aqui em volta. Vamos chegar à mesa mais pra cá, então, né? Então tá. Ó, gente. Olha. Ficou uma graça essa mesinha na frente desse abajur. Parece mais aqueles restaurantezinhos, bistrôs, a luz de vela. Aí a gente vai colocar. Aqui, essa vela que é dos meus 22 anos, que é de chão mesmo. Tem uma outra, vou ver se eu coloco ela em algum outro lugar aqui perto. Aí aqui também tem essa vela, que também é dos meus 22 anos. Essa madeira aqui, esse tronco, essa bandeja. Que eu pensei ou em colocar vela, a gente vai pedir outback, né? Porque é um restaurante que a gente ama. E a gente vai pedir o fundido outback. Então eu não sei se eu deixo essa velinha aqui, ou se eu boto o pão com o queijo do fundido outback aqui em cima. Aí aqui tem mais umas velinhas, ó. Pra compor. Aqui são umas luzizinhas que eu já usei no canal, em vídeo. Não lembro se eu cheguei a usar, mas eu comprei pra isso. Ela é a pilha, olha. E eu queria pendurar ali. Pra ficar bonitinho também. Só que eu tenho que comprar a pilha, porque no caso eu tô sem. E eu tô levando um negócio pra dar. Tirar esse nó aqui, ó. Não sei se eu gosto dessa toalha vermelha. O que você acha, mãe? Você gostou? Só passar ela. Vai passar. Aqui tem umas tacinhas que eu vou fazer uma sobremesa pra gente comer. Aí eu vou fazer três, né? Porque aí se a gente quiser a gente come mais uma. E isso daqui é a cesta que eu vou montar pra ele. É um dos presentes que eu vou dar. Então eu comprei M&M's, mas porque eu gosto mesmo pra comer com ele. Esse daqui que ele gosta. Esse daqui também, esse passatempo. E ainda vai entrar aqui uma caixa de coração da Brigadeiria Sweet Design Rio. Que vai chegar amanhã lá em casa. Então vou esperar só isso pra embalar. E o outro presente já tá prontinho. E eu fiz um cartão. E depois eu mostro pra vocês. Me arrependi de não ter gravado, mas eu fiz na correria. Ó, minha mãe me deu. Olha que linda, gente. Porque lá em casa... Minha bateria tá acabando. Tá piscando. Lá em casa, antes de eu namorar, quando eu era pequena, ou então quando eu tava passando o dia dos namorados solteira. Os meus pais, desde quando eu sou pequena, falam assim. Minha mãe falava assim, Gabi, é o dia do amor. Então você comemora com a gente, a gente vai fazer um jantar, ou a gente vai sair e tal. Eles nunca me fizeram... Eles nunca fizeram com que eu me sentisse excluída de alguma forma, sabe? Me sentisse mal por isso. E aí minha mãe sempre me dá uma coisinha, pelo dia do amor. E aí ela me deu um kit de velas lindos, lindo, da Etna. E eu vou colocar no nosso banheiro. Olha que lindo. Eu desfiz o laço? Já. Porque eu já abri. Aí eu vou colocar esse daqui no banheiro pra ficar bonitinho. A gente vai fazendo coisinhas diferentes, né, gente? Ó, deixa eu tentar focar aqui. Aí eu vou deixar lá no nosso banheiro. Enfeitando. Oi, gente! Tá acabando minha bateria, tudo bom? Mas vamos fazer a sobremesa. A sobremesa eu vou fazer o seguinte. Vai ser uma taça com um brigadeiro branco. Menos pro ponto de brigadeiro, sabe? Mais um creme mesmo. E um ganache de chocolate. Uma ganache de chocolate. E também um crocantezinho que eu vou roubar da Brigadeira de Design Rio. Então eles que vão fazer lá. E eu vou pegar um pouquinho pra mim, pra deixar na minha sobremesa, que eu e o Rafa amamos. É um praline que eu vou colocar por cima. Então eu vou colocar aqui uma lata de leite moça. Eu vou tentar ver qual é a quantidade que dá. Gente, vocês não sabem. Eu vi essa receita no Instagram de alguma pessoa que eu sigo. Só que foi no IGTV. E eu vi toda a receita, amei. Era pra eu ter salvo, sabe? Quando você salva no Instagram. Só que eu não salvei, não sei porquê. Só que quem fez a receita não foi a dona do Instagram, sabe? Foi alguém que ela conhece, que ela colocou lá pra fazer a receita. Então eu não faço... Opa. Então eu não faço ideia, gente. Vocês estão em cima de um papel toalha. Então, as medidas vão ser meio que no olho. Ah, melhor, né? As medidas vão ser meio que no olho. Eu acho que é mais creme de leite do que minha mãe tá falando. Minha mãe acha que é menos. Só vou ver, né? Eu tenho quase certeza que é menos. Então eu vou botar uma lata de leite condensado pra uma lata e meia de creme de leite e um pouquinho de manteiga. E agora metade dessa. E é importante você mexer em fogo médio. E não vai mexer pra dar ponto de brigadeiro, não. Tá? Essa foi dica dela, gente. Eu queria muito saber quem é. Ó, gente. Já até desliguei o fogo. Porque é bem nessa consistência mesmo. Quando ele esquentar, ele vai endurecer um pouco. Tá? Quando ele esfriar, aliás. Gente, prendi o cabelo, né? Que eu estou fazendo comida. E segunda parte do doce, que é o segundo creme, o que a gente faz? Peguei uma barra de rushes. Meio amargo, 40%. E parte ela em pequenos pedaços. E a gente vai colocando de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Aí pega de 30 segundos, que foi a primeira vez agora. Mexe um pouquinho pra dar uma derretida. Depois bota mais 30. E aí vai, tira, mexe mais um pouquinho. Isso até derreter 100%. E uma coisa que ela falou que é muito importante é a seguinte. Não pode colocar, tipo, um minuto e meio direto. Ó. Uuuu. Porque se não queima o chocolate, a gente não quer isso, né? Nós não somos bobos nem nada. Olha como é que nos primeiros 30 segundos ele já dá uma boa derretida. Foi mais do que o dela até. E ela falou pra ir mexendo bastante assim, pra ter um atrito e gerar mais calor e não precisar ficar indo ao micro-ondas por tanto tempo. Ó, gente. Um tempinho aqui, dando um carinho pra ele. Tiveram alguns que já até derreteram. Vou botar agora mais 30 segundos e aí eu volto aqui. Bom, aí vai fazendo isso até derreter. Ó, gente. Como é que ele tá brilhante. E ó, segunda vez só no micro-ondas. Já ficou assim. Bem bonito. Agora a gente vai colocar uma caixa ou uma e meia, depende, de creme de leite aqui e vamos misturando. Gente, tivemos que colocar mais uma barra. Desfalquei a receita da minha mãe, que eu tinha falado pra ela. Eu falei, mãe, são duas barras. Ah, não. É uma só. Uma só. Eu falei, não é, não tem uma comigo. Realmente, tinha ficado muito claro, né? Vocês viram. O que a gente fez? A gente colocou mais uma barra. Essa aqui agora foi da garoto. E aí a gente botou só um pouco. A gente não colocou tudo daquele creme de leite, gente. Ó, coloquei só um pouquinho aqui. Se precisar mais, a gente... De mais creme preto, a gente... Do ganache, a gente vai colocando. Creme branco. A gente deu uma coadinha nele, porque ele tava com os pedacinhos, sabe? Quando esfria. Então a gente deu uma coada. O creme preto e as tacinhas. Vamos lá, hein, Chia, mãe. Você vê ele aqui pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Hoje, sim, é dia 12. Feliz dia do amor pra gente. Tô com a mesma roupa de ontem, sim. Porque, né, gente? Vou arrumar aqui as coisas hoje. Já botei a toalha aqui na mesa. Vou organizar as coisinhas. Já são umas 5 horas. E vou me arrumar daqui a pouco. Tem meu tempinho de beleza. Pois, gente, subi pro banheiro daqui, de cima, pra tomar meu banho, porque eu vou me maquiar aqui. Aqui tem uma luz melhor. Vou tirar minha maquiagem antes. Vamos lá, vou tirar minha maquiagem, porque eu vou entrar no banho. Então, ó. Gosto muito desses risquinhos de algodão, porque eles tiram mais fácil, sabe? Gente, isso daqui, na real, é uma faixinha com uma orelhinha, tá vendo? Mas eu não gosto. Gosto de botar essa parte mais fininha pra dentro. Então, bora tirar a maquiagem. Eu tenho uma máscara pra fazer, que eu não sei nem onde é que ela tá. Uma máscara de ouro. Só que eu nunca sei se eu passo ela antes ou depois do banho. Eu tenho que ler. Porque eu sei que é aquelas máscaras. Porque é aquela máscara que você coloca e tira com água, sabe? Então, eu nunca sei. Acho que vou botar depois do banho. Acho que é, né? Sempre fico nessa confusão. Ó, tirei a maquiagem toda. Agora eu vou ver. Isso. Vai sair, gente, em breve, lá no meu Instagram, um vídeo no IGTV da minha rotina de skincare. Então, eu não vou mostrar o que eu vou usar, o que eu vou fazer, porque vai ter um vídeo bem completinho no Instagram. Pra vocês. Tô muito ansiosa pra gravar. Deixa eu pegar aqui a máscara. Calma aí. Essa daqui. Da Dermagia Caviar Gold Mask. Gosto muito dela. O que que eu vou fazer, então? Eu vou lavar o meu rosto aqui fora do banho mesmo. Vou acelerar aqui pra vocês. E aí eu passo a máscara, tomo o banho. Meu rosto já vai estar limpo antes do banho, né? Só vai limpar o resto. E aí, eu tomo meu banho e me arrumo. Tá? Então, vamos fazer isso. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Olha gente, já saí do banho e coloquei um vestidinho aqui só pra me arrumar. E a minha pele ficou muito bonita depois dessa máscara. Essa máscara é muito boa. Ela deixa a pele realmente mais luminosa. Fecha muitos poros. E agora eu vou pentear meu cabelo, vou secar meu cabelo. As minhas duas escovas... Muita intimidade, né? A gente já apareceu aqui. As minhas duas escovas de secar o cabelo, aquela da Revlon e uma outra que eu tinha... Torno para dilatina. Quebraram. Então eu tô só com o meu secador, então eu vou secar o cabelo e dar uma pranchadinha pra dar uma alisada. Pra ficar diferente, né gente? Quarentena. E eu tenho gostado muito de usar... Comprei agora recentemente na quarentena esse óleo aqui pra cabelo da L'Oreal. Da Elceve. É o óleo extraordinário, óleo de flores preciosas. Tem vários. E ele é muito bom. Eu usava muito da OGSX, Ox. E eles são mais ou menos o mesmo preço. Esse é um pouco mais barato. Só que esse eu acho que ele é mais leve, sabe? Ele não pesa tanto no cabelo. Eu tô amando. E geralmente quando eu seco e tal, eu passo mais um pouquinho nas pontas pra dar uma seladinha. Gosto muito. É de farmácia, é baratinho. E também pra secar agora o cabelo e proteger os nossos fios, eu vou usar esse aqui. Da Klass, que é o Charming Spray de Brilho de Argan. Ele é muito bom, gente. Ele é muito cheiroso. Ele é baratinho também. Pera aí que eu já tô com óleo na minha mão. Ele é baratinho também. E além dele dar brilho, eu não compro nem porque ele dá brilho, não. Ele deixa o cabelo realmente muito bonito, muito sedoso. E ele protege. Ele é protetor térmico. Aqui, olha. Tá vendo? Então você pode fazer sua chapinha, seu babyliss, sua escova, secar o cabelo com a certeza de que seus fios estão protegidos. Ele é muito cheiroso. Passo até aqui na ponta. Passo em tudo. Vou secar o cabelo. Vou secar ali no quarto mesmo que eu vou ficando sentada. Mexendo o celular, com uma mão seco. Já volto aqui, tá bom? Gente, tô com a maquiagem pronta. Olha, falta só passar o batom que eu vou passar o nude. Vocês não têm noção da loucura que foi agora. A gente combinou de pedir outback. Porque eu não queria ficar na cozinha fazendo comida. A gente gosta muito de outback. A gente vai muito outback quando não tá nessa loucura toda, né? De quarentena, enfim. Só que todo mundo, todos os namorados, todos os casais estão em casa. E o outback já é cheio. Então simplesmente o sistema sobrecarregou. A gente não conseguia pedir. O Rafa ainda não chegou ali da rua. Amor, tô aqui. Vou tentar, não sei o que. E eu tentando aqui. Eu consegui colocar pra entregar no endereço do meu tio. Ele nem sabe disso. Ele vai achar que é outback pra ele ter até que ligar a visão. Pra ele não comer outback. E eu vou lá buscar. Porque foi só o outback perto da casa dele que eu consegui pedir, gente. Que loucura. Vocês não têm noção. Mas, ó. Nesse meio tempo eu fui fazendo minha make, ó. Linda ficou, né, meu povo? Vou botar minha roupa. Que o Rafa tá chegando já, já. Olha, gente. Tô pronta. Coloquei uma calça pantacur. Um top faixa. Fica em casa mais bonita, né? Fica. Fica em casa mais bonita, né? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.